Oração do dia, Corpus Christi, celebrando a presença viva de Cristo. Querido irmão, querida irmã, que a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste dia de Corpus Christi. Que o amor infinito de Deus encha seu coração e sua vida com a alegria da sua presença. Neste dia tão especial, devemos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de acordar para mais um dia de vida, momento em que pedimos que Ele nos cubra de forças, saúde e paz. Deixe abaixo nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Neste dia também vamos celebrar o maior mistério da fé cristã, a Santíssima Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. É neste sacramento que nosso Salvador se faz presente de forma real, concreta e substancial, para nutrir nossas almas e fortalecer nossa caminhada de fé. Meus amados, quando participamos da Sagrada Comunhão, recebemos em nossos corações o próprio Filho de Deus. É Ele o pão da vida, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos transforma, a fim de que sejamos capazes de viver em Sua presença e cumprir Sua vontade em nossas vidas. Portanto, neste dia, levemos nossos corações e nossas vozes em ação de graças por este dom inestimável que Deus nos concede. Oremos a Cristo presente no Santíssimo Sacramento, rendendo-lhe a honra e a glória que lhes são devidas, pois Ele é o centro da nossa fé, a fonte de nossa esperança e o alimento de nossa alma. Oremos. Senhor Jesus, neste dia santo de Corpus Christi, celebramos com alegria e reverência a Sua presença real na Eucaristia. Agradecemos por Teu sacrifício de amor, que nos concede a graça de Teu corpo e sangue, nutrindo nossa fé e fortalecendo nossa comunhão contigo. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas de maneira tão íntima e por nos alimentar com o pão da vida eterna. Que este momento de celebração nos fortaleça na fé e nos aproxime ainda mais do Seu coração misericordioso. Pedimos que este dia seja um momento de renovação espiritual para todos nós, que possamos compreender mais profundamente o mistério da Eucaristia e viver de acordo com o Teu exemplo de amor. Senhor, que Sua graça nos acompanhe hoje e sempre, que possamos viver em comunhão com os irmãos, levando o Seu amor e Sua paz a todos que encontramos. Que a lembrança do Seu sacrifício nos inspire a sermos mais compassivos, justos e misericordiosos em nossas ações diárias. Senhor, enche nossos corações de gratidão por Tua presença constante em nossas vidas. Que possamos levar Teu amor e Tua luz a todos ao nosso redor, sendo instrumentos de paz e unidade. Abençoa nossas famílias, nossas comunidades e todos os que buscam Tua verdade. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo profundamente que esta oração tenha tocado em seu coração e que sinta a presença viva de Cristo em sua vida. Que a Eucaristia, este sacramento tão sublime, seja fonte inesgotável de graça, de força e de comunhão com o Senhor. Consagramos ao Senhor nossa vida, assim como dos filhos, familiares e amigos. Que Ele nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal no dia de hoje e sempre. No final do vídeo, deixo assinalado um vídeo com a história de Corpus Christi para você assistir. Peço agora que se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito, para que você receba diariamente as notificações de quando publicamos nossas orações. A sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém.